Hoje eu me encontro sem força A guerra veio pra me derrubar Na visão de novo eu estou Já não consigo mais tocar A quem dera-se o meu Senhor Cumprisse aqui o meu desejo Mas eu entendo, ó Deus do céu Que há tempo de sorrir e chorar E o tempo que estou a passar Seja talvez o de chorar Se eu tiver que me afastar E seu abraço eu não ganhar Entenderei até que venha Nessa cela me tirar E se eu tiver paciência E como já eu esperar Sei que ainda eu terei Um toquinho pra me coçar Das cinzas me levantarei E um novo tempo em calmejei Volta um pouquinho pra você Ele eu cantarei Mas eu entendo, ó Deus do céu Que há tempo de sorrir e chorar E o tempo que estou a passar Seja talvez o de chorar Se eu tiver que me afastar E seu abraço eu não ganhar Entenderei até que venha Dessa cela me tirar E se eu tiver paciência E como já eu esperar Sei que ainda eu terei Um toquinho pra me coçar Das cinzas me levantarei E um novo tempo em calmejei E eu cantarei Nem para ela Se eu tiver que me afastar E eu começar E eu começo Tilão pra me coçar Amor Amor Dessa — E o tempo